Porque agora nós temos dois canais Quem já tá inscrito no canal novo? Quem já tá inscrito no canal novo? Deixa eu pegar o canal novo aqui pra vocês Estamos agora de canal novo, galera Olha só Papo Libertário Eu ia botar Papa Libertário Ou Picanha Metafórica Mas acabou ficando assim, tá? Então, já teve vídeos há três dias atrás Já teve outro vídeo depois há dois dias atrás E esse aqui vai acabar sendo o meu canal principal de política, economia Papos anarcocapitalistas, libertário, crítica ao Estado Vai ser esse canal, tá? A minha ideia é que nos próximos um mês e meio, dois meses, talvez três meses Nós não tenhamos mais papo focado exclusivamente em política Aqui no canal chamado Papa Hardware Porque eu vou voltar a fazer análises de hardware para vocês, tá? Então, como eu vou voltar a fazer análise de hardware para vocês, né? Teremos investimento aí de dezenas de milhares de reais aí pra comprar Pra fazer o nosso novo laboratório e outras coisas do tipo, tá? Para quem é membro do canal Já sabe que existe esse vídeo chamado Investir 100 mil reais nisso, tá? Tem um vídeo aqui que foi liberado dia 1º de julho, né? Comentado durante uma live, tá? Onde Eu não vou mentir pra vocês, tá? Eu não vou mentir pra vocês Eu estou indo para o tudo ou nada Tá? Então, teremos investimentos aí Temos um pessoal apoiando o canal Temos investimentos, tá? Eu não vou mentir pra vocês Eu tenho prazo de um ano Pra transformar o Papa Hardware num canal de hardware Voltar a ser um canal de hardware E o Papo Libertário Falar sobre as coisas que eu gosto Sobre política, economia e criticar o Estado, tá? Então, nesse próximo ano Eu tenho que deixar tudo isso funcionando E vai ser feito Então, agora na próxima semana Vai ser comprado aí Já A primeira bancada Pra começar a fazer os testes com as RTX E Existe uma Pequena possibilidade, tá galera? Existe uma pequena possibilidade De nós Comprarmos Todas as placas de vídeo Tá? Existe uma possibilidade De nós comprarmos Todas as RTX Da NVIDIA atuais Todas as RTX 4000 Todas as As RX da AMD Tá? E montarmos O nosso laboratório de benchmark A questão é a seguinte, tá? Então Nesse primeiro momento Teremos o site novo Nesse primeiro momento Teremos o site novo Eu vou mostrar pra vocês aqui Pouquíssimas coisas Eu não quero mostrar muitas coisas Sobre o site novo Mas eu quero já Poder mostrar pra vocês Que no site novo Teremos, por exemplo Cara, o layout Obviamente todo Vai ser Vai ter muitas coisas Modificadas E tudo mais, tá? Mas Já tem aqui Algumas coisas, tá? Onde as pessoas Vão poder clicar No processador Na placa de vídeo E tudo mais Vai puxar uma ficha técnica Vai puxar as lojas Vai puxar as lojas Onde vai ter links Onde vai ter links Ali ligados ao Google Né? Área de membros Eu não sei se vocês acabaram De ver ali Mas tinha Deixa eu voltar aqui Que tem uma das telas Que eu não quero mostrar Né? Tem aqui a área VIP, ó Área VIP Essa aqui vai ser Para os membros do canal Então vocês vão ter Acesso à área VIP, tá? Onde Quando vocês clicarem Vai ter aqui Eu só botei vermelho Aqui, pessoal Porque isso aqui Foi importado Do banco de dados antigo E não são essas informações Que vão ir pro site, tá? Então eu botei Vermelhinho aqui, tá? Então Vai puxar ali Os testes Em cada placa de vídeo Em cada processador Dos testes Que nós vamos fazer Aqui pra vocês, tá? Vai ter builds Eu acho que Essa é a parte Mais legal Que vai ter do site Sinceramente Eu acho que A parte mais legal Do site Vai ser a área Onde o pessoal Vai poder montar Suas próprias builds, tá? Então nós temos O banco de dados Nesse exato momento Com mais de 100 mil Peças de computador Então vai ter Todas as placas-mães atuais Todos os processadores Todas as memórias Tudo que existe Cara, todas as peças Que existem de hardware Atualmente No mundo inteiro Vai ter no site, tá? Meu banco de dados Com mais de 100 mil peças, tá? Cara, é muita coisa É muita coisa O pessoal vai poder Montar sua build Falar, olha O meu computador é esse O meu computador é aquele Esse que eu vou montar agora Aquele que eu vou montar agora Então o pessoal vai poder Montar build Compartilhar builds Ver os testes Dos processadores Placas de vídeos Guias de gargalo Cara Bastante coisa legal, tá? Eu não vou mentir pra vocês, tá? Eu não vou mentir pra vocês Eu estou indo Bem pro tudo ou nada Meio que pro tudo ou nada Então o investimento No site Passa de 100 mil reais O investimento Só no site novo Já dá pra comprar Literalmente Um Corolla Zero quilômetro Literalmente Dá pra chegar Na Toyota Agora E passar no débito Um Corolla Só o investimento No site Só no site Agora Agora teremos Um investimento Em hardware Investimento em hardware Iremos começar comprando Apenas uma bancada Da Intel Eu não vou Comprar Muitos processadores Da Intel Agora Nem comprar Muitos processadores Da AMD Então vai ter Um 14100 Um 14100 Um 14400 Um 14700 Ryzen 7800 X3D E 7600X Eu acho que eu nem vou Montar uma bancada Do Ryzen 5000 Talvez eu monte Talvez eu não monte Porque eu quero Criar um banco De dados gigantesco Nesse exato momento Pra me preparar Pra comparar Com os Ryzen Novos E os Intel De 15ª geração Tá Existe a possibilidade Existe a possibilidade Pequena De nós comprarmos Todas as placas De vídeo Todas RTX 4090 4080 4070 4060 O diabo que for Existe a possibilidade De fazer isso Apesar de que Eu não quero Fazer isso Nesse primeiro momento Tá Eu quero Eu quero segurar Esse dinheiro Eu preciso ser franco Com vocês Eu botei Um dinheiro Em bitcoins Eu botei um dinheiro Em bitcoins No ano passado Eu vendi Um terreno Que eu tinha Você sabe Que eu tinha Um terreno No centro De instância velha Avaliado em Meio milhão de reais Eu investi E dupliquei Meu patrimônio Em 4 meses Tá Com esse patrimônio Que eu dupliquei Tá Com esse patrimônio Que eu dupliquei Eu comprei Uma casa Eu tenho uma casa Nesse exato momento A casa que vocês estão olhando É uma casa minha É uma casa quitada Não devo nada Para ninguém Tá A casa está quitada E Digamos que Além de ter Sobrado Um pouquinho De dinheiro Para poder botar No papaharder.net Para poder botar Nesse projeto Também apareceu Também apareceu Um investidor Tá Também apareceu Um investidor Aqui no canal Que eu não vou Eu não vou falar Eu não vou falar Quem é Mas é uma pessoa Que participa Das lives É uma pessoa Que sempre Esteve presente Aqui nesses últimos Tempos Aqui no canal Mas apareceu Também um investidor Então Não Não é Tigrinho Não é nada disso É uma pessoa física Então o que acontece É o seguinte galera Eu não estou devendo Nada para ninguém Eu não estou devendo Nada para banco Eu não devo satisfação Para filho da puta nenhum Tá Agora A questão é Iremos trabalhar Para caralho Tá Eu quero Nesse próximo Seis meses Nesse próximo ano Eu quero pegar E investir De oito a dez horas Do meu dia Apenas em fazer Benchmarks Fazer testes Fazer Benchmarks E botar Uma duas horas Por dia Para falar de Política e economia Porque é uma coisa Que eu quero Realmente Levar para outro Eu quero Eu quero Eu quero mudar O padrão Do canal Hoje Eu não quero Que o canal Seja de economia Eu não quero Que o canal Seja de De anarco Capitalismo Eu não quero Isso O Papa Hardware Vai voltar a ser De hardware Com dois vídeos Por semana Quando começar Os vídeos Do Papa Hardware Vai demorar Pelo menos um mês Vai ser dois vídeos Apenas por semana Eu não estou nem aí Para o algoritmo Do youtube Eu não estou nem aí Porque tem que fazer Vídeos todo dia Eu estou pouco Me cagando Eu vou botar A minha intenção Vai ser fazer Dois vídeos Por semana Os vídeos Vão ser focados Única e exclusivamente Em desempenho De placa de vídeo Processador e memória Tudo que aumenta Frames em jogos Eu tenho interesse Todo o resto Eu estou cagando Eu não estou nem Para mouse Para teclado Para headset Para porra nenhuma Aumenta frames em jogos Eu quero testar Eu tenho interesse Eu vou Dedicar Dezenas Centenas Milhares de horas Da minha vida Para fazer teste Não aumenta Desempenho Jogos Eu mandei Tem um gabinete novo Tem uma cadeira nova Dobra e enfia No cu Eu não estou nem aí Eu não quero Eu não quero mouse Eu não quero teclado Eu não quero saber De mais nada Processador Placa de vídeo E memória Nesse momento Tá Se vocês quiserem pagar Quiserem que eu pague Para falar alguma besteira De um hardware irrelevante Podem pagar Irei aceitar Entendeu E irei falar Explicitamente Que está sendo pago Para mim falar Processador Processador Placa de vídeo E memória São as únicas Assim Se muda o desempenho Em jogos Eu quero Se não muda Caguei Tá Então O investimento No site Site e hardware Nesse primeiro momento Vai dar em torno De 100 a 150 mil reais Com a possibilidade De 250 a 300 mil reais No decorrer do próximo Um ano Tá Investimento Boa parte tirada Do meu bolso E boa parte tirada Do investidor Aqui do canal Tá Nós temos um investidor Que não é Um fabricante de hardware Não existe nenhum Fabricante de hardware Envolvido No meu canal No meu site Nesse exato momento É uma pessoa física É uma pessoa Aqui do canal É uma pessoa Que acompanha o trabalho É uma pessoa Que sabe quem eu sou É uma pessoa Que me conhece É uma pessoa Que sabe da minha história É uma pessoa Que quis colocar O dinheiro No meu canal Então Deixo claro que Se inscrevam nesse canal Se inscrevam nesse canal Com o passar das semanas Com o passar dos meses Tá Com o passar dos meses Nós iremos Vamos colocar cada vez Mais vídeos aqui Falando sobre economia Política Análise do capitalismo E depois No Papa Hardware Somente Hardware Tá Então É isso aí Tá Vai dar Eu acho que vai dar Muito certo Eu obviamente Não vou fechar portas Para fabricantes Para possíveis patrocinadores No futuro Entendeu Mas nesse primeiro momento A única coisa que eu quero É trabalhar Criar o meu banco de dados Entregar algo Para o meu público E depois O resto A gente vê depois Tá Então Vambora Vamos começar essa live aí Cara Que hoje o bicho vai pegar Hoje eu tô igual Uma maionese estragada Tô louco pra fazer mal Pra alguém